José Raul Teixeira Raul Teixeira é licenciado em Física pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Educação pela mesma Universidade e doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Raul é um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade, localizada em Niterói. A instituição mantém uma obra de assistência social espírita denominada Remanso Fraterno, que atende a crianças e famílias socialmente carentes. Como orador, já esteve em todos os estados do Brasil e em 45 países, levando a mensagem espírita a milhares de pessoas. É um dos mais requisitados conferencistas espíritas da atualidade. Ao viajar para fazer suas palestras nos Estados Unidos, em 2012, sofreu um AVC, ficando impossibilitado de proferir palestras até o momento. Raul Teixeira também é um grande escritor e psicografou até o momento 37 livros, publicados pela editora Fraternidade. E aí A gente vai ver o que está fazendo aqui. A gente vai ver o que está fazendo aqui. E aí